Olá pessoal, está começando mais um Zepelin, o programa de TV do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Ayanguera Unider. No programa de hoje você acompanha um bate-papo com a equipe da agência 8020 Marca Digital. E uma entrevista com Américo Calheiros, que irá falar sobre o Festival Universitário de Audiovisual. E também a cobertura da premiação desse evento, que contou com a participação de alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Ayanguera Unider. E no quadro Zepelin Noir você confere tudo o que está rolando no mundo da publicidade e propaganda. E no quadro Galeria Zepelin você acompanha um bate-papo com Carla Cruz e Felipe Todesco, que já foram apresentadores do nosso programa e hoje trabalham em filmes comerciais de empresas do nosso estado. Estão vendo só quando o nosso programa está imperdível? Então não saia daí, porque o Zepelin decola agora! A agência 8020 atua no mercado de marketing digital desde 2009 e surgiu para suprir as necessidades de agências ou empresas que desejam atuar no ambiente virtual. Prestam serviços atuando 100% com redes sociais, publicidade online e comunicação direta virtual. Para sabermos mais sobre essa agência, acompanhe agora uma entrevista que a Larissa fez com Estevão Riso, Paula Sandi e Thiago Gura. Fiquem ligados nessa entrevista e aproveitem para conhecer essa agência de renome em nosso estado. Acompanhe! O Zepelin veio até aqui, na 8020 Marqueteria Digital, para bater um papo com o pessoal dessa agência. Vamos lá? E agora, nós vamos bater um papo com o Estêvão, que é o diretor de Nautos Negócios. Olá, Estêvão! Tudo bom? Tudo bem! Bom, conta pra gente um pouco sobre a história da 8020. Bom, a história da 8020 é interessante. A gente tinha, inicialmente, a ideia não era abrir uma agência de marketing digital. A gente pensava em... A gente viu que tinha muitos sites surgindo e a gente falou assim, poxa, os sites estão virando cartão de visita virtual. E são cartões caros, porque é caro fazer um site. E a gente falou, mas é uma empresa que faça atualização de site. Que as pessoas, as empresas vão ter um site, vão produzir conteúdo, vão produzir... E para atualizar esses sites. Só que a gente começou a perceber, na época, o seguinte. Meu sócio, que é o Lucas, ele tinha um site. E quando a gente postava as notícias do site nas redes sociais, dava muito mais acesso do que o normal. Então, a gente falou, por que a gente não abre uma empresa que vai fazer essa atualização de site e também trabalhe colocando o conteúdo do cliente nas redes sociais? Então, assim, a empresa surgiu com essa ideia. Só que a gente começou a perceber que as redes sociais, na verdade, estavam chamando muito mais atenção do que, propriamente, a atualização de site. E aí, foi nesse momento que estava surgindo no Brasil a questão de agências digitais e esse trabalho. Então, a gente acabou virando uma agência digital. E para quem ainda não sabe, por que esse nome é 80-20? Vem de uma coisa chamada princípio 80-20 ou lei de Pareto. Que ela afirma o seguinte, que 80% das consequências vem de 20% das causas. Então, existem vários exemplos no marketing e em outras coisas. Então, por exemplo, 20% dos produtos são responsáveis por 80% das vendas. 20% dos seus clientes são responsáveis por 20% do seu lucro, entre outras. E quando a gente começou a explicar para os clientes como que é o trabalho de marketing digital, eu sempre explicava assim, que eles não entendiam que, para marketing digital, a FII é muito mais alta, a FII mensal é muito mais alta do que o investimento em mídia. Então, eu falava assim, no marketing tradicional, você investe 20% em pessoas, que é quem vai criar a sua campanha e quem vai fazer as peças e tal, e depois 80% do que esse valor é para a mídia. Quando você muda para o marketing digital, as pessoas que vão cuidar das suas redes, que vão produzir o seu conteúdo, é muito mais do que a mídia. Então, é 80% do investimento em pessoas e 20% em mídia. A 8020 trouxe o circuito 4x1 para Campo Grande e foi um sucesso. Conta para a gente, como que foi essa parceria? Essa é uma daquelas histórias que são engraçadas. Eu estava na Campus Party em 2011, agora, em fevereiro, em janeiro de 2011. E eu conheci o organizador do circuito 4x1. E aí eu falei para ele, poxa, o Mato Grosso do Sul ainda está, como ele está muito distante desse circuito São Paulo e Rio de Janeiro, tem muito pouca iniciativa digital ainda sempre feita lá. O que você acha da gente levar o circuito 4x1 para Campo Grande? Ele falou, poxa, é uma excelente ideia. E foi essa a conversa. Eu voltei para Campo Grande, conversei com o pessoal na agência, todo mundo se empolgou. Eu voltei para São Paulo, conversei com ele, dali a gente já começou a organização. Mas foi por um acaso, assim. Foi assim, nada muito programado. Foi numa conversa sentado no bar, na realidade. Obrigada. Agora nós vamos começar com a Paula, que é gerente de projetos. Olá Paula, tudo bem? Oi, tudo bem. Conta para a gente, como eu quero trabalhar com as empresas como o Homeopat e a Pizza House como clientes de vocês. Então, são dois clientes bem distintos, até porque o público dele, a Homeopat é nacional e a Pizza House é local. Mas assim, os dois a gente trabalha muito com a criatividade nas redes sociais. A Homeopat, por exemplo, fala sobre produtos homeopáticos para animais. Então a gente explora muito aquela coisa que as pessoas gostam de ver, gostam de ouvir falar sobre bichinhos, animais de estimação. Isso ajuda elas, porque a gente dá muitas dicas sobre como cuidar dos bichinhos. Por exemplo, a gente tem um canal do Farm Spring, que lá tem um veterinário responsável que responde essas perguntas. Então as pessoas que estão com dúvida do que dá de medicamento para o seu bichinho, vai lá e o veterinário responde. E a Pizza House também a gente já trabalhou muito com ações criativas. Uma vez, por exemplo, a gente fez uma ação que... A gente colocou uma Twitch fan, e isso era transmitido no Twitter, colocou numa mesa lá dentro da pizzaria. Então as pessoas iam falando, ah, agora a gente ia perguntando, né, o que vocês querem, que pizza vocês preferem? E eles falavam, ah, pizza de calabresa. A gente ia lá e colocava pizza de calabresa na mesa. E agora, que suco vocês preferem? Ah, a gente prefere suco de laranja. O pessoal ia votando, né, ia lá e colocava suco de laranja na mesa. Aí no final a gente colocou um papelzinho, assim, o primeiro que chegar aqui e sentar na mesa, ganha a bebida e ganha a pizza. E o menino que morava no prédio da frente da pizzaria, desceu correndo, foi lá e ganhou a mesa, ganhou a pizza de jantar. Então, assim, todos os clientes a gente explora muito essa questão da criatividade nas redes sociais. E pega muito essa questão humana ou emocional de trabalhar isso nas pessoas. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada. Agora nós vamos conversar com o Thiago, o diretor de Plano Zumbia. Olá, Thiago. Tudo bom? Tudo bem. Bom, nós vemos que a equipe é composta por vários alunos do curso de publicidade e propaganda da Ianguera Uniderb. Inclusive a Paula, que já fez parte do programa Zé Pelim, e a Latéia, que é uma das apresentadoras do programa. Conta pra gente como vai trabalhar com esse pessoal. Bom, não sei se é sorte, mas a gente tem... Nossa equipe, ela sempre foi muito bem estruturada. Talvez seja porque são pessoas que estão ainda na faculdade e estão procurando realmente desenvolver mais, encontrar novos desafios, né? E também é um mercado que não tem uma pessoa formada já. Não existe faculdade sobre o que a gente faz, marketing digital, né? Agora que estão começando a surgir. Então não tem como a gente exigir de um profissional. Então na faculdade a gente busca muito essa questão do... Isso é o que todo mundo fala, né? Proatividade, né? Que todo mundo diz que tem. Mas que realmente eles possuem. Eles vão atrás, querem se aprofundar. A gente precisa desse ritmo. Então as pessoas jovens na fase da faculdade têm esse ritmo que a gente precisa. Então faz uma equipe muito... Lógico que também não é sorte, né? São realmente pessoas bem capacitadas. A gente tem aqui na equipe. E pra finalizar o nosso bate-papo, deixa um recado pra quem tá nos assistindo e nos leve pra conhecer a equipe da 8020. Tá, ok. Um recado é que realmente não se assustar com esse mercado novo. Também não achar que é fácil. A rede social, né? Tem que se aprofundar. Tem que conhecer técnicas, né? Não é só sair doitando que acha que já tem experiência com redes sociais. Então é o aprofundamento. Busca realmente do conhecimento que a gente brinca. e tem mercado. Então quando a gente entrou nesse mercado falar, não tem mercado, vocês vão quebrar. Não, tem mercado. A gente tem aquela mesma coisa da ética de não ter que atender dois clientes no mesmo segmento. Então tem mercado. Então nunca vai acabar. E é realmente a tendência que as mulheres estão procurando. Tá ok? Obrigada. Não é nada. Bom, acho que pra apresentar a agência ninguém melhor que a Paulinha vai fazer um tour bem legal com você. Olá. Bom, esse é o Felipe responsável por mídia e também planejamento aqui na agência. E o que diverte todo mundo com as piadas aí também. Aí tem o Leonardo que é responsável pelo atendimento. Aí a gente tem a Luciene que é analista de mídia social. Ela que é responsável por twittar pelas contas dos clientes e fazer essas interações. A Téia também é analista de mídia social. Também é responsável por essa parte e por essa comunicação. A Silvia responsável pela produção de conteúdo aqui na agência é ela que faz relacionamento com a empresa. E a Bia Brisa é responsável por monitoramento. A CIDADE NO BRASIL Música Depois de conhecermos a 8020, acompanhe agora uma matéria sobre o FUA, Festival Universitário de Audiovisual. O FUA, Festival Universitário de Audiovisual, chegou a sua quinta edição, se renovando na quantidade de universitários que se inscreveram para participar, numa produção arrojada, diferenciada, criativa, porque realmente essa é a marca desse festival, que foi criado para os universitários do estado de Mato Grosso do Sul, na perspectiva de que haja um arejamento da produção que é feita nessa área. Ninguém melhor que os universitários, sem vícios, com a visão nova, com vontade de mostrar uma produção diferenciada, para renovar e também para consolidar novos produtos e novos caminhos no campo do audiovisual para o Mato Grosso do Sul. Sem se esquecer que o audiovisual desenvolve um papel de extrema importância no que concerne ao registro da memória de um povo. A Fundação de Cultura do estado de Mato Grosso do Sul pode dizer que se sente gratificada com as ações que desenvolveu, o que realizou no decorrer desse ano de 2011. Foi um ano extremamente produtivo em todos os campos de atuação, na literatura, na música, no teatro, na dança, no registro da memória, enfim, em todos os aspectos. Com a ampla participação da população, não apenas da capital, como também do interior, onde estivemos presentes em várias parcerias e principalmente com três grandes circuitos. O Circuito Sul Mato Grosso de Teatro, o Circuito Dança no Mato e também o Rota Cine, levando realmente novas possibilidades de contato com a arte e a cultura para toda essa população que habita o interior do estado de Mato Grosso do Sul. Destacando também o evento MS Canta Brasil, que é, inclusive, um projeto com o qual, aliás, que desenvolvemos em parceria com o Zé Pelin. Podemos dizer que foi também um ano extremamente gratificante, porque extrapolou aí mais de 400 mil pessoas nas cinco edições que foram realizadas, todas elas com grande sucesso, encerramos o ano com o Teatro Mágico e, mais uma vez, se confirmou pelo público presente que é um projeto que veio para ficar e que caiu no gosto da população do nosso estado. Muitos universitários, a família do estado de Mato Grosso do Sul, porque é um projeto que recebe gente de todo o interior a cada edição e que vem marcando dentro do país como um projeto extremamente inovador, à medida que trata da boa música popular brasileira, abrindo espaço para os nossos cantores regionais gratuitamente. Então, eu tenho só esse ano que agradecer a todos os parceiros, a todos os colaboradores, especialmente a população do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui em frente ao Teatro Horaciba Labanian para fazer a cobertura do Festival Universitário de Audiovisual, o Fulá 2011. Agora eu estou aqui perto dos vencedores do segundo lugar do videotrash. Vem para a gente como foi participar. Olha, a gente não esperava, a Pri falou, ia, vamos fazer um vídeo, aí eu abracei a causa e a gente não achava que fosse chegar tudo isso. Então, a gente está bem surpreso, a gente já está feliz, a gente conseguiu o segundo lugar para a gente, para a Uniderp, leva o nome do pessoal de publicidade. E a Fih, que é uma das nossas produtoras do programa, conta para a gente como foi para o desenho de vídeo. Foi um pouco difícil e a gente primeiro criou o tema, depois a gente criou os personagens para depois poder criar a história. Demorou um tempinho, mas aí para gravar foi mais fácil. É um tempo curto, na verdade, duas semanas. Tentou fazer tudo, decidir o tema, fazer o roteiro, filmar, editar. Fizemos o roteiro, a edição, o figurino, tudo. Os personagens. E é muito difícil contrassenar com esse menino, porque ele não consegue deixar a gente sério, ele só faz o gentilinho para gravar uma cena, mas a gente ficava meia hora para gravar. Mas deu certo. Graças a Deus. E agora eu estou aqui com os vencedores da categoria A de Natal. O que é que a gente não quiser gravar? É muito legal, é sempre bom a gente ter um incentivo para a gente que produz, né, que faz, fazendo os trabalhos. E é legal a gente ter esse festival, porque nós conhecemos outras pessoas que também fazem o mesmo trabalho. A gente consegue trocar umas ideias, pegar telefone, pegar e-mail, para fomentar mais o nosso trabalho e a cultura, né. Legal ter esse serviço. Roteiro sempre, sabe, é a alma do negócio que o Rodrigo fez bem produzido, porque senão a gente não tem caminho, não tem nada. Roteiro sempre, o que ele fez com mais trilha. Eu acho que foi uma junção, assim, a trilha que a gente escolheu, a trilha sonora, assim, né, de tudo, devolvendo uma parada da Segunda Guerra Mundial, assim, e os efeitos e tal. Acho que é essa junção, assim, mas o roteiro, assim, e lá na frente da hora. Eu tô nervoso pra caramba, né, cara. É, o roteiro é complicado também, só que a edição desse, desse, desse... Parece que é simples, mas pra editar eu acho que eu fiquei uma semana sem dormir direito, assim, porque eu não consigo... Enquanto eu não termino o trabalho, eu não consigo dormir. E é, eu treinando o programa, experimentando, então foi bem trabalhoso, mas valeu a pena. Legal. E como foi feito na sala de aula, foi o professor Marla, na sala de aula? Foi proposto, foi proposto que trabalha pelo nós na cidade, né, na sala de aula, e junto com a consultoria, com a ajuda da professora excelente, conseguiu desenvolver o trabalho, conseguiu ter um norte, né, pra fazer um trabalho legal. E aí foi só criar mesmo e brincar de diretor. Olá, olá, olá. Mato Grosso do Sul não é só bonito, MS é muito mais. Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso do Sul 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 O prêmio Caboré foi criado em 1980 pelo jornal MEI Mensagem, que todos os anos laureia os principais profissionais, agências e empresários que contribuem para o desenvolvimento da propaganda aqui no Brasil. Esta premiação é a maior do segmento em nosso país. Então, eu e toda a equipe do programa Zé Pelin queremos parabenizar toda a equipe da agência Loduca por terem conquistado esse grande prêmio. É com você, Rafa! Carla Cruz e Felipe Tobesco são publicitários formados aqui na Universidade Ayanguera Unider e começaram suas carreiras na televisão através do programa Zé Pelin e hoje fazem sucesso em propaganda de TV do nosso estado. Acompanhe agora um bate-papo que a Larissa fez com eles para o nosso quadro Galerias de Pelin. Olá! Eu estou ao lado de Carla Cruz e Felipe Tobesco. Tudo bom com vocês? Tudo bem! Beleza! Conta pra gente como foi participado deste institucional da Universidade Ayanguera Unider. E aí? Para mim está sendo uma experiência incrível. Estamos ainda durante as gravações. Estou gostando muito. Eu também gostei muito porque a gente já passou por aqui, então poder voltar para fazer um vídeo, para trabalhar, para reencontrar as pessoas que a gente já tinha contato aqui. Excelente! Muito bom! E vocês já foram ex-apresentadores do programa Zé Pelin. De volta com o Zé Pelin, o nosso programa é realizado por acadêmicos no curso de Publicidade e Propaganda da Unider com o apoio de alunos de jornalismo. E o Felipe conversou com o dono da Casting Agency, um mundo cheio de glamour e beleza. Como que foi lá, Felipe? Foi legal, Carla. Realmente é um mundo cheio de glamour e beleza, mas tem uma ralação por trás disso, envolve vários profissionais. Enfim, foi uma entrevista bem explicativa, que o mundo não é só um mar de rosas, é um mundo da beleza. Tem muito trabalho também. Vamos conferir? Vamos conferir, Marta. Legal! E o seu relacionamento com agências de publicidade, com fotógrafos? Porque a vida de modelo não começa assim, né? Eu sou bonita, estou na capa da revista. Tem todo um tratamento. Conta pra gente como que foi essa experiência. Ah, eu tenho o maior orgulho de ter passado pelo Zé Pelin. Foi o meu primeiro contato com televisão, que é uma coisa que eu gosto bastante. E foi a minha escolinha, né? Aprendi. Zé Pelin é muito legal. Vocês devem aproveitar essa oportunidade que vocês têm. Pra mim também foi uma experiência incrível. Foi aí que foram surgindo, abriram as portas pra mim. Hoje eu atuo na área até então e comecei no Zé Pelin, com muito orgulho. E vocês se formaram em publicidade e propaganda aqui na Universidade Anhanguera Uniderp. Como foi? Foi muito bom também. Eu sou publicitário, a minha formação é essa. E eu tenho muita saudade, né? Da minha galera, da minha turma de faculdade, dos professores. E aí a gente pode estar matando um pouquinho aqui nessas gravações. Eu gostei muito de ter feito publicidade aqui. Eu também. Continuo adorando a área e eu acho que eu escolhi o curso certo. E hoje, como que vocês trabalham? Eu atuo na área, trabalho em agência de publicidade. Comecei como diretora de arte. Hoje eu sou planejamento de marketing. Eu tirei DRT de ator e eu trabalho como produtora de vídeo. Com comercial, faço documentário, coisas pra televisão. E também tenho projeto com teatro, que eu comecei esse ano a ensaiar uma peça. Enfim, tudo que for relacionado à interpretação, tô dentro. Deixa um recado pra quem pretende fazer o curso de publicidade e for pagando. Faz. Não passa vontade, não. Eu gosto e tem um leque grande, assim. Não é porque você faz a publicidade que você necessariamente vai trabalhar só no mercado pequeno, restrito. Por exemplo, eu nunca trabalhei com agência. Trabalhei já direto com rádio e com produtora de vídeo. Então, se você tá com vontade, faz que é legal. Eu também dou o mesmo recado do Felipe. Eu acho que vale a pena. Os professores daqui são muito bem qualificados e eu gostei demais e recomendo. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Valeu. Esperamos que tenham gostado do programa de hoje, que é o último do ano. Nossa equipe sempre procura oferecer informações sobre a publicidade e propaganda pra vocês de forma precisa e atualizada. E também entretenimento através de matérias com personalidades do mundo da música, da arte, da cultura do nosso país. E hoje nós queremos deixar um abraço especial para as equipes da Fórum e da Fundação de Cultura. E também para a equipe da agência Loduca, que foi vencedora do prêmio Cavouré 2011 na categoria Agência do Ano. Mas nós também queremos deixar um abraço mais que especial para todos aqueles que fizeram parte do nosso programa, através de entrevistas e matérias cedidas para o Zepelin. E não podemos nos esquecer de deixar um abraço super especial para você que nos assiste pela TV e pela internet e acompanha nossas ações através das redes sociais. E antes de encerrarmos, nós vamos lançar mais uma promoção para você que nos segue pelo Twitter. A loja Fórum, que nos apoia com o nosso figurino, deixou para a gente três camisetas para sortearmos para você. Então fique ligado no nosso Twitter. Então é isso. E agora para encerrar o nosso último programa do ano, eu e toda a equipe do programa Zepelin, desejamos um Feliz Natal e que o ano de 2012 seja muito abençoado por Deus. E que todos tenhamos muita saúde, paz e prosperidade. E ano que vem estamos de volta com mais Programa Zepelin! E aí 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 Oh, this is Christmas For weak and for strong The rich and the poor ones The world is so long And so happy Christmas For black and for white For yellow and red ones We'll stop all the past Merry Merry Christmas And a Happy New Year